O meu segredo que eu descobri, tô muito mais feliz, são duas capsulazinhas sagradas por dia do New Detox. Gente, esse produto é muito maravilhoso, tem visto muito resultado. Nesse potinho vem 60 capsulas e é só tomar duas capsulazinhas por dia. Então é super prático, ó, eu sempre levo onde eu vou viajar pra não esquecer de tomar. Todos os dias, realmente, é um resultado inacreditável. Ó, já me desinchou muito, devo já ter perdido uns quilinhos, vou deixar depois pra vocês. E eu tô sentindo, assim, essa calça que eu não tava nem usando ela, gente. Bom dia a todos, meu nome é Franciele, eu adquiri o produto com a Gabriele pelo WhatsApp. Comprei na promoção e veio certinho, chegou pelos correios antes da data prevista. Hoje é um sábado, entregou aos sábados o produto, super recomendo. Podem comprar, que é de confiança. Agora eu vou começar o uso do produto para ver os resultados que eles vão ter. Então, pessoal, podem comprar sem nenhuma preocupação que o produto chegou certinho pelos correios e antes do prazo previsto.